Eu sou Denise Pacheco, sou da Coordenação Nacional das Entidades Negras. Estamos aqui neste momento com várias entidades do Movimento Negro Nacional manifestando o nosso apoio à Presidente Dilma para a Presidente do Brasil. Para a gente esse é um momento único, é um momento em que as entidades têm um único objetivo combater o racismo e eleger Dilma. Essa fórmula, essa receita, todo esse trabalho do governo durante todos esses anos nos favorece, nos legitima a apoiar Dilma Rousseff para a Presidente do Brasil.